Seguinte galera, estamos aqui em mais um vídeo de Pokémon Ruby Mano, uma pergunta, você gosta dessa série? Comenta aí embaixo se você gosta ou não Deixa o joinha, porque se chegar a dois mil joinhas, a gente traz mais um episódio pra vocês Dessa série maravilhosa que é Pokémon Ruby, mano Se inscreve, que geralmente é às onze e às três Talvez às três eu não confirmo nada, mano Porque, assim, eu gosto de focar na edição, então talvez não tenha, beleza? Joinha, volta aí no canal pra ver mais vídeos, mano, porque tem vídeo todo dia E é isso, clica no sininho também, mano Porque se um dia o sininho voltar a funcionar, você receberá notificações E terão muitos vídeos no canal, beleza? Mano, em Kalos, que é a região que a gente tá, qual o seu Pokémon favorito? Comenta aí também, porque eu tô querendo saber, tô querendo formar um time de Pokémons Uma vez eu pedi pra vocês comentarem times de Pokémon O pessoal comentou o time, tipo, Serena, Goten, Bruno Tipo, não é um time, é tipo, eu tô falando de time de Pokémon, tá bom, pessoal? É isso, like, joinha, comenta, se inscreve e fui! Tchau! É hora de lutar E com Zé, batalha e queime todo o seu poder E com Zé, é a sua chance de vencer E com Zé, estamos bem aqui Não há motivo para nos render E com Zé, agarre tudo o que você sonhou E com Zé, não importa o tempo que passou E com Zé, existe em nossas mãos A verdadeira força e o poder Vá, aumente as forças e humilhante Vou buscar minha vitória Essa é a história que irei escrever Então, pessoal, vocês vão me ajudar no treinamento mesmo? É, eu acho que a gente pode Pode contar comigo Então, beleza, vamos lá Serena, vem aqui Vamos lá, pessoal Ai, ai, eu preciso muito Acabar com aquele lufado de vento Daquela líder, né? Da Viola Ela é muito boa, você não tem noção Na verdade, vocês dois viram minha batalha, né? Uhum Ai, ai, foi horrível Mas tudo bem Vamos lá Que a gente tem Eu, se eu não me engano Tem um centro de treinamento aqui Centro de treinamento não Uma arena de batalha Ou seja, vai ser muito bom Mas eu preciso de alguém Que tem um pokémon Que tem asa Alguém tem um pokémon voador Que tem asa aí? Tipo, eu até Eu não tenho Eu tenho até o Latias e a Latias aqui, né? Porém, eles não têm asas É, o Bruno Eu conselho você guardar esse pokémon Eles chamam atenção Ah, nenhum de vocês tem, não? Ai, eu não tenho Ah, então tudo bem, pessoal Ah, e o Clement Onde ele foi? E a Bonnie, aquela menininha lá Eu não sei Ah, eu sei Eu lembrei Eles acabaram tendo que falar Pro pai deles Esqueceram de avisar Que é uma jornada Na verdade, eu acho que o pai deles É bem bravo, hein? Mas tudo bem, pessoal Vamos lá Eu preciso muito É, é, é Luiz, Dom? Ah, quem? O que você tá fazendo aqui, Luizão? Caraca, velho Já faz um tempo, hein? Aham Desde a final da liga Que eu não encontro você Mas por que você tá aqui? É, eu vim dar uma volta Antes de ir pra Quento Na minha cidade natal Pera aí Você vai pra Quento? Eu vou É a melhor região, cara Eu vim de lá E você veio aqui Essa é a sua cidade natal Então você mora em Santa Lune? Sim Sério? Que louco Você mora aqui Eu não sabia Que maneiro Pera aí Você tem um Pokémon Que tem asa e voador? Ah, cara Eu tenho o meu Noivurn Aqui, ó Amigão Pera aí, o que? Você tem um Noivurn? Caraca Caraca, pessoal Olha isso Ai, caramba Serena Ele tem um Pokémonzão Você sabia de uma... Serena Ele acabou me vencendo Na liga Pokémon Da última liga Pokémon que teve Que a gente disputou em um Nova Foi muito da hora Mas tudo bem Pessoal, vem comigo Eu preciso da ajuda de vocês É, vai ser um pouco difícil Conseguir É, aguentar Então, ó Ô, Luizão A gente vai precisar que você use A Lufada de Vento Porque A Lufada de Vento Vai me ajudar Com Com O Lufada de Vento Vível Pessoal, fica fora da arena Por favor Aí Vamos lá, Luizão Quando eu falar já Você usa a Lufada de Vento Beleza? Beleza Então vai Usa a Lufada de Vento agora Lufada de Vento Esse é realmente o Goten do acampamento Ele não desiste nunca Pessoal, caramba É equipe Rocket Ah, de novo Ah, cara Eles pegaram o meu noivo Peraí Não acredito Ô, Flash Flashlin Caramba Eu peguei mesmo Não quero saber não, rapaz Ah, eles não desistem Até em Carlos Eles voltaram Peraí Que porquemão são aqueles? É o NK E o outro Eu não faço ideia Eu não conheço o outro Pampkabu Pampkabu? Sério? É Ah, droga Tá, o que a gente vai fazer? Então, cara Pode deixar que eu batalho com eles E você tenta libertar os nossos pokémons Já é? Tá, tudo bem Pode ser Qual pokém você vai usar? Chicorita Tudo bem Taca ela aí Vamos lá Eu vou lá te ajudar Eu vou acabar com você Vem, vem Serena Caramba Tá, faz Eu não sei Deixa eu tentar dar um soco nessa grade Caramba, deu choque Não rela Não rela Não rela Não rela Não rela Sai Sai de perto, Bruno Eu tenho uma ideia Só não sei se vai funcionar Só não sei se vai ser válido Calma aí, deixa eu ver Froak Froak, eu vou precisar da sua ajuda Eu preciso que Ah, Froak Volta aqui Ele faz isso toda vez Froak Use o jato d'água nessa jaula Você vai conseguir Dar um choque elétrico Beleza? Vai Aê, Flashlin Caramba Caramba, Froak Cadê Ah, muito bem Froak Haha Boa, eu consegui soltar eles Era realmente Só tacar água Pra parar de Soltar a eletricidade Beleza, pessoal Agora Caramba Luizão Só falta você Só falta você E acaba com eles É isso aí, Luizão Caramba, vou lá Luizão Lufada de Vento Aí, enfermeira Joy Muito obrigado por cuidar do meu Flatender Haha, muito obrigado mesmo Caramba A gente acabou de vencer o Keep Rocket E eu Flatender não Meu Flatlin E acabei vencendo também Ah, naquele negócio lá do Lufada de Vento Que o Luiz me ajudou A treinar Pra me vencer O Vivian Da treinadora lá E Caramba, pessoal Vocês estão preparados Pra ir Pra me pegar minha primeira insígnia Sim Sim Eu também Tá, então vamos lá, pessoal Tem que ir Vambora Eu posso ir junto? É lógico que pode Se ainda tá perguntando Vambora, pessoal Beleza Ai, ai, ai Não vejo a hora de pegar minha primeira insígnia Que vai ser bem difícil, né, Luizão Caramba, pessoal, Luizão É, tá Eu acabei de pegar Tá bom, pessoal Vamos Que? Mas você acha que a primeira líder é muito difícil Eu sei, a Viola é muito boa E além disso Ela é bem legal Vamos lá, pessoal O jornal nunca acaba Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto